É o Ice, não é vida Gordinho da VF, caralho Marquem, Marquem WF O brabo de BH Cacau, hoje cê veio tarde Acabou a fruta que cê gosta Acabou o caqui, cabocá que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Ai, eu vou na hora Cabocá que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Cabocá que cê vai embora Eu te dou limonada Se eu te dou uma mão Te dou uma mamada Eu te dou limonada Se eu te dou uma mão Te dou uma mamada Mam, 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 mamada Te dou uma mamada Na boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Na boca que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Na boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Na boca que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora O pai tá na casa, caralho Gordinho da VF, caralho Martin WF O brabo de BH Caca hoje cê veio tarde Acabou a fruta que cê gosta Acabou o caqui Na boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Na boca que cê vai embora Ai, vou ter que ir agora Na boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Na boca que cê vai embora Ai, eu vou na hora Na boca que cê vai embora Ai, ai, eu vou na hora Da boca que cê vai embora, se eu te dar um limão, eu te dou limonada Se eu te dar uma mão, eu te dou uma mamada Se eu te dar um limão, eu te dou limonada Se eu te dar uma mão, eu te dou uma mamada Se eu te dar uma mão, eu te dou uma mamada A boca que cê vai embora, se eu te dar um limão, eu te dou uma mamada A boca que cê vai embora, eu vou na hora A boca que cê vai embora, eu vou na hora A boca que cê vai embora, eu vou na hora O pai tá na casa caralho, gordinho da VF caralho Marquinhos WF O brabo de BH É o Ice, né vida